A revoada vai começar Esse é o DJ da Viong DJ Oficial, Viquinhos Produções Recurso e imitações Esse é o DJ da Viong Caralho, eu sou nossa papo Só pra aliviar o stress Ela gosta que bota nela O VN não perdoa E vai reventar com ela Só via viga de quatro Melhor fica preparada O VN não existe pra que Pra te deixar apaixonada Toma leitada, leitada Toma leitada, safada Toma leitada, leitada Toma leitada na cara, safada Toma leitada, leitada Toma leitada, caralho Toma leitada, leitada Toma leitada, safada Toma leitada, safada Toma leitada, leitada Toma leitada, caralho Toma leitada, leitada Toma leitada na cara, safada Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Empurra, empurra Empurra, empurra Que eu sou puto Empurra, empurra Empurra, que eu sou puto E baixo quando eu vou por cima Oh, choca quando eu vou por baixo E vai baixo quando eu vou por cima Oh, choca quando eu vou por baixo Empurra, empurra Empurra, empurra Que eu sou puto Empurra, empurra Oh, oh, oh Bebo, bebo, tá tudo escuro, os vizinho não entende, não Bebo, bebo, tá tudo escuro, os vizinho não entende, não Essa é DJ da viola, esse é DJ da viola Bebo, bebo, tá tudo escuro, os vizinho não entende, não Bebo, bebo, tá tudo escuro, os vizinho não entende, não Essa é só escutar o gemido, o barulho tá colocada, 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 colocada Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode vir meu pouco com pisca em govaga lume Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode vir meu pouco com pisca em govaga lume Não pode vir meu pouco com pisca em gov Pisca em govaga lume Pisca em gov, pisca em govaga lume E aí 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 E aí